E-D-A Não, não, esse seu chamego é bom demais para o meu coração Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar